Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Estamos falando sobre o Espírito Santo, amados Falamos sobre este nome, o Paráclitos ou Paracletos Já falei para vocês sobre essa pronúncia do grego Que eu já vi professores pronunciando Paráclitos, já vi professores pronunciando Paracletos Para mim, sinceramente, com todo respeito, eu gostaria de saber a pronúncia correta mesmo Mas só que se a gente vier para o Brasil no português A gente vai ver algumas palavras no Rio Grande do Sul sendo pronunciadas de um jeito E lá no Nordeste, de outra forma, bem diferente Então, elas mudam, por exemplo, aquela cidade bíblica, Gadara Numa região, ela era chamada de Gadara, para outra região Não tem nada a ver uma coisa com a outra Então, esses termos, às vezes, eles podem mudar um pouquinho a minha igreja Para você não cair numas assim, ah, mas eu vi o pastor Samuel falando Paracletos Aí eu ouvi o outro falando Paracletos Amém, igreja? Se nem os caras que estudam estão se entendendo Mas vamos lá Essa palavra, ela significa Consolador Mas num sentido de estar do lado Estar ao lado Estar junto Você está me ouvindo? Diga amém Eu já entendi Que o Espírito Santo Está ao meu lado Para Me auxiliar Consolar Fortalecer Me abençoar Amém, igreja? Só que nós temos que entender Que não é só isso O que já não é só, né? Amém, igreja? Ele veio para nos trazer A toda a verdade A Bíblia diz que o Espírito da verdade É o Espírito Santo Ele vos guiará a toda a verdade Você está me ouvindo? Diga amém Então é o Espírito Santo Que nos ensina É o Espírito Santo Que ameaçou as coisas Na nossa vida Usamos o texto Quando O Espírito Santo Veio sobre Jaaziel E trouxe ali Obviamente, né? Para Josafá e todo o povo Uma instrução divina Diga, toda instrução divina Toda revelação divina Vem Através do Espírito Santo Amém, amados? Olha só Nós já estamos falando Sobre tantas coisas Que o Espírito Santo faz É o Espírito Santo Que convence as pessoas Que elas estão No pecado Só Ele pode convencer Só Ele Não é a minha pregação Não é a sua pregação Não é o meu discurso Não é o seu discurso É o Espírito Santo Que convence as pessoas De que elas precisam de Deus De que elas precisam do perdão De que elas precisam do amor do Pai Amém, queridos? Diga Espírito Santo Toma minha vida Toma minha casa Queridos, nós falamos aqui Inclusive no culto de homens Não há ninguém na face da terra Nem a mãe Nem as irmãs da sua esposa Nem ela mesma Conhece a si própria Ou a si mesma Tanto quanto o Espírito Santo O Espírito Santo sabe O mais profundo do coração Da sua esposa Da sua esposa, meu irmão O Espírito Santo, minha irmã Sabe o mais profundo Do coração do seu esposo Então é mais do que necessário A presença do Espírito Santo Dentro do casamento, queridos Do que nós podíamos imaginar Não existe curso na terra Não existe conferência na terra Não existe discurso na terra Que possa se comparar A presença do Espírito Santo Para restaurar um casamento, queridos Talvez hoje você possa estar Enfrentando uma dificuldade Com um filho, com uma filha E você diz Meu Deus, eu não consigo entender O coração do meu filho Não consigo entender O coração da minha filha O Espírito Santo sabe os detalhes Do coração do seu filho E da sua filha O porquê dele estar rebelde O porquê dele estar O porquê dele estar quieto O porquê dele estar se zoando E às vezes a pessoa está lá Não, mas eu tenho que falar com o pastor Não, mas eu tenho que falar Com a diretora da escola Não, mas eu tenho que falar Com os amiguinhos da rua Alguma coisa aconteceu O Espírito Santo sabe exatamente E parece que nós, muitas vezes Nós vamos em todas estas vias Em todas estas possibilidades E esquecemos, queridos Que o Espírito Santo Não só sabe de tudo Como Ele quer fazer tudo por nós Por isso, paracletos Ou paracletos Ele quer estar do lado Para Para nos socorrer Para nos consolar Para nos encorajar Nós podemos olhar A vida dos discípulos Que também depois foram chamados apóstolos O discípulo é aquele que aprende com alguém Com o seu discipulador Com o seu mestre Os discípulos andaram com Jesus, queridos Durante Vamos arredondar aqui Três anos E eles viram coisas inimagináveis Eles viram Jesus sendo transfigurado Em cima de um monte Eles viram Jesus ressuscitando mortos Eles viram Jesus purificando leprosos Levantando paralíticos e coxos Eles viram Jesus restaurando a vista aos cegos Dando voz ao mundo Audição aos surdos Sério, gente Sério, gente Leprosos, assim A lepra Hanseníase Desaparecendo Instantaneamente Eles aprenderam os segredos do reino Jesus, quando ele pregou O sermão do monte Ele explicou aos discípulos Quando ele ensinou sobre a parábola do semeador Ele ainda disse Não, é que pra uns aí Eu ainda prego desse jeito Pra que eles não entendam Mas pra vocês Pra vocês Está aberta essa janela De entendimento do reino dos céus Então vem cá que eu vou explicar pra vocês Então eles receberam todo um treinamento Amém, queridos? Só que quando Jesus subiu aos céus Eles se sentiram literalmente desasados Senhor Jesus Pra onde iremos? Se só tu tens As palavras de vida eterna Como é que nós vamos fazer as coisas, Jesus? Porque provavelmente eles imaginavam Que Jesus jamais morreria Ou se talvez um dia Viesse a acontecer alguma coisa Não ia ser Só três anos Imagina, gente Tem muitos de vocês aqui Que tem me pedido Pastor, nós temos que ter mais culto durante a semana Tem que ter um culto Tem que ter mais um culto A gente quer mais A gente quer mais Quantos querem mais, gente? Levante sua mão Ô glória Olha essa igreja incendiada, meu irmão E nós estamos vivendo isso Imagina quem vivia com Jesus Do lado dele Onde tinha fé Tinha milagre Onde tinha fé Tinha milagre Não havia outro Empecilho Às vezes a gente tem, né? A gente consegue às vezes Ficar em casa Até pra ver um jogo de futebol E daí O que é que Deus faça? Milagres Meu irmão Só vai ter o todo de Deus Quem se entregar por inteiro Você entende essa balança? Eu quero tudo de Deus Mas eu só dou um pouco de mim Tem uma frase de Smith Wigglesworth Um homem que Ele emanava poder de Deus Um dia ele estava pregando Ele era um encanador Como profissão De profissão E um dia ele estava pregando Uma plataforma Talvez um pouco mais baixa que essa E ele estava pregando Ele vinha Ele voltava Ele corria E de repente Ele perdeu o equilíbrio E caiu Quando ele caiu Ele foi E ele se amparou Pra não Cair mesmo Segurou num Um homem Deve ter dado Oh Deus Obrigado Se eu conseguir Só que o obrigado Deus que ele deu Foi abafado pelos gritos Daquele homem Que no momento em que Smith Wigglesworth Tocou naquele homem Que era paralítico Ele sentiu um choque Do poder de Deus E aquele homem Começou a caminhar Você pode fazer mais barulho Pra Jesus Meu irmão Olha pra pessoa Que está ao seu lado E diga É pra isso Que nós estamos caminhando Diga É isso que nós vamos ver Diga assim Na verdade Já estamos vendo um pouquinho Mas nós vamos mergulhar Amém igreja Meu Deus E esse homem Quando escreveram sobre ele Deixaram uma página inteira E colocaram três frases só Quem já é da igreja Que há mais tempo Já sabe A frase diz assim Tudo de mim Nada de Deus Um pouco de mim Um pouco de Deus Nada de mim Tudo de Deus Nós temos que entender Queridos Que Deus só vai se derramar em nós A medida em que nós Nos esvaziarmos de nós mesmos Amém igreja Alguém vazio de si mesmo Ele não pensa Ele só está Na presença de Deus Será que eu vou no culto hoje Isso não passa pela cabeça dele Claro que às vezes Você vai ter uma viagem Ninguém aqui é doente também Você vai ter uma viagem de família Você vai ter suas férias Isso é normal Mas não mais aquela coisa Sabe? Leviana Aquela coisa Sabe? Recheada de supérfluos Não, hoje eu não vou Porque afinal É que tem um almoço Na casa da minha tia Meu irmão, o almoço É o almoço Aí você Almoça e passa a tarde Vai mais cedo Fica de manhã Mas não perca o culto Porque às vezes É naquele culto Que Deus vai fazer É naquele culto Que Deus vai apertar algo No seu coração Que vai gerar fé Para o milagre acontecer Porque Deus está sempre pronto Para fazer o milagre Na minha vida Na sua vida Pastor E também profeta Victor Hugo Esteve pregando agora Em Gramado Minha esposa esteve lá Uma conferência de mulheres Ela A Janine A Vanessa Queridos Ele é um exemplo Porque humanamente falando Este homem já tinha que ter parado de pregar Já tinha que ter parado de pregar Humanamente falando Porque ele tem um câncer Os médicos tiraram o estômago dele Ele não tem estômago Hoje antes de pregar De manhã Ele não ligou Para a pastora Que estava cuidando Olha só meu irmão Ai pastor Hoje Pastor hoje eu não vou no cu Porque eu estou Uma enxaqueca Por isso que nunca é curada Essa enxaqueca E nem nunca vai ser E de fato Nem merece Porque está dando Uma dimoloide Desculpa Mas às vezes Eu tenho que dar uma extravasada Aqui Porque às vezes Sabe A pessoa quer que Deus se mova Mas aí a pessoa não se move Aí hoje de manhã Sabe como é que ele acordou Que ele não tem o estômago Ele acordou sangrando Meu irmão Quando ele foi ao banheiro Ele estava sangrando O que é o normal? Olha pastora Eu não vou poder pregar Afinal eu estou sangrando Ele não ligou Meu irmão Ele foi pregar Ele foi pregar E é por isso que mesmo Que ele esteja passando Essa luta Que ele vai ser vencedor Amém amados? Ele tem levado vitória Para as outras pessoas Pessoas são curadas Pessoas são ativadas Pelo poder de Deus Através da vida Deste grande guerreiro O que define um guerreiro Não é o quanto ele faz Enquanto ele está bem É o quanto ele faz Enquanto ele está mal Você está ouvindo isso? Um verdadeiro filho de Deus Não é medido Por aquilo que ele faz Quando está tudo bem A conta no banco O bolsinho está cheio Está tudo tranquilo Não É o que ele faz É a postura dele Quando ele está no meio do deserto Ali nós somos medidos Diga para a pessoa Que está ao seu lado Nós não somos medidos Na hora Em que estamos tomados Pelo fogo de Deus Somos medidos Na nossa fé Quando Ao nosso redor Existe muito fogo estranho Você está me ouvindo? Diga amém Amado Aí um dia Esse homem acorda Esse homem acordou Porque esse câncer Lá atrás Ele já entrou uma vez Em remissão E agora parece que ele está Querendo voltar Mas não vai ficar Em nome de Jesus Amém amados Amém E nesse período Antes de entrar em remissão Antes de entrar a cura Um dia ele está lá No meio da noite Ele acorda E ele vê a imagem do diabo Ou de alguns demônios Debochando da cara dele Rindo da cara dele No meio da noite Aí ele olha para o lado Tem dois anjos de Deus Os anjos parados Você está ouvindo irmão? Os anjos parados E eu creio nesse homem É um grande homem de Deus E ele vai vir aqui Pregar aqui na igreja Amém amados? Tanto ele quanto a esposa Em nome de Jesus Aí ele olha para o lado Estão os anjos parados E os demônios debochando Aí ele Escuta Vocês não vão fazer nada? Sim Nós estamos esperando você mandar Sim Nós estamos aqui esperando você mandar Queridos A Bíblia fala sobre os anjos ministradores São anjos Que Deus delegou Que Deus colocou A serviço da igreja Não é para você orar para anjos Não é para você conversar com anjos Mas você pode dar ordem aos anjos Anjos Guardem a minha casa Guardem a minha família Guardem a minha mente O meu coração Amém igreja? Há muito poder disponível para a igreja Eu pego pesado amados Porque as vezes estas distrações Nos impedem de Profundo queridos Tem muita gente hoje Que não está se deixando tomar Por esse espírito Queridos Temos que entender que existe uma diferença Eu posso dizer Eu tenho o Espírito Santo Quantos aqui tem o Espírito Santo? Levante sua mão Eu tenho E eu sei que você tem Levanta a mão Levanta a mão Mas nós temos que fazer uma pergunta Eu tenho o Espírito Santo Mas será que o Espírito Santo me tem? Você entendeu a diferença? Uma coisa é nós termos o Espírito Outra coisa é o Espírito nos ter Ou seja Quando o Espírito nos tem Nós nos tornamos uma ferramenta Poderosa Em Deus Amém igreja? Então os discípulos Eles tinham o Espírito Santo Mas chegou uma hora O Senhor Jesus disse para eles Antes eu mandei vocês Irem pregar o Evangelho Vocês curarem os enfermos Vocês expulsarem demônios Só que agora eu vou dizer para vocês uma coisa Fiquem em Jerusalém E esperem Olha só gente A importância Da presença do Espírito Santo Na vida de uma pessoa Que Jesus disse Vocês vão parar Vocês vão parar de anunciar o Evangelho Vocês vão parar de orar por cura Vocês vão parar de expulsar demônios Que vocês já estão fazendo E vocês vão esperar um revestimento especial Da parte do Espírito Posso ouvir mais um amém? Amém Esperai até que do alto Sejais revestidos De poder Você está me ouvindo? Diga amém Amém Meu Deus gente Em versículo 8 de Atos 1 diz Mas recebereis Poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins Da Terra E essa palavra Poder amados Indo agora Lá no grego Lá no original Que foi escrito Novo Testamento Nós vamos ver a palavra Dunamis Que é a palavra Que originou Dínamo Que é a palavra Que origina Dinamite Um poder Explosivo Uma glória Avassaladora Amém Igreja Mas recebereis Poder Esse poder Essa palavra Dunamis Ou dunamis Como também pronuncio Ela fala sobre Poder Sobre força Sobre habilidade Diga habilidade Repita depois de mim Vamos lá Poder Força Habilidade Poder inerente Poder Que reside Em alguém Ou alguma coisa Pela virtude De sua natureza Ou Que uma pessoa Ou coisa Mostra E desenvolve Desenvolver Irmãos Desenvolver Amém Mas continua Poder Para realizar Milagres Mais uma vez Poder Para realizar Milagres Poder moral E excelência De alma Meu irmão Nós podemos ter Uma alma Excelente Quando nós somos Não só visitados Mas habitados Pelo Espírito Tem gente Que está vivendo Traumas lá De 10 20 30 40 Anos Na sua alma Por quê? Porque ainda Por algum motivo Não permitiu Que o Espírito Toque Ai não creio Que é bem assim Pastor Não creio Que é bem assim Profeta Tem muita coisa No meio Tem muita gente Que fala Meu irmão Pelo amor de Deus Não seja como O sacerdote Que olhou para Ana Que estava ali Tomada pelo Espírito Amados Clamando por um filho E essa mulher Clamava tanto Com tanta vontade E ele estava Tão desfocado Pastores Ele estava Tão Sabe Tão A sua visão Estava tão turva Sua visão espiritual Que Que ele olhou Aquela mulher Que estava tendo Uma íntima Comunhão Com o Pai Através do Espírito Mulher Mas isso é a hora Para tu estar bêbada É cedo da manhã E tu já está alcoolizada Não, não, não Meu Senhor Eu não tomei vinho Nem bebida forte Mas é porque A minha alma Você está entendendo isso E quando fala Que mais recebereis Poder Quando veio o Espírito Amados A Bíblia fala Que todos que estavam Na volta Daquele cenáculo Todo mundo achou Que os discípulos Estavam embriagados Porque eles foram cheios Eles foram cheios Hoje nós vamos sair daqui Cheios Amados Hoje nós vamos sair daqui Cheios Ah não Mas a gente não vai sair Como embriagado Né pastor Tá e se Deus quisesse Você já vai Antes de eu falar Antes dele fazer Você já vai colocar Gente Eu vou falar aqui Numa boa Numa boa Com todo o respeito Do mundo Mas A Nataniele Aquele dia que recebeu a oração Aqui vocês devem ter visto Quando eu botei a mão Na cabeça dela Tadinha É a nossa A nossa A nossa Natal Nataniele Nós amamos vocês Tá O Lucas O Heitor Mas A nossa tendência É sempre querer dar uma Travada Porque a gente tem medo A gente tem receio Meu irmão O Espírito vier sobre a sua vida Não trava Mas não Pastor Estava vindo Uma língua estranha Que está amarrado Né pastor Como assim E se começarem a rir de mim Pai Esse que está rindo Está perdendo tanto E ainda está pecando Pastor Emerson Pastor Emerson falou aqui Na nossa conferência De dons Tem gente que às vezes Precisando ver E daria um muro Tem gente que cai Tem gente que chora Tem gente que ri Tem gente que treme Em vez de você ficar olhando Você até pode olhar Se alguém caiu Começa a tremer Deus faz isso comigo Senhor Mas não fica Ai será que é de Deus Será que não Ai eu acho que não é Ele não Né como o pastor Emerson Contou da amiga dele lá Até quando Nós vamos ficar travando Queridos Porque Nós recebereis Poder Queridos E esse recebimento De poder Ele traz Algumas Algumas características Algumas coisas Acontecem Porque é um toque Forte Queridos É um toque Forte Que muda E aí muda Nossa natureza Queridos Lembra que o pastor Emerson Falou Porque eu também Ministro sobre o Espírito Santo Nas conferências Mas quando estamos Nós dois juntos Ele ministra o Espírito O Espírito Santo E eu ministro sempre os dons Queridos Eu não me lembro se ele falou isso Mas eu acho que sim Que se você Estiver numa floresta E você precisar Fazer ele um fogo E esse fogo Se alastrar Talvez por causa de vento Algum Acidente Incidente Queridos Aquele fogo Onde ele passar Ele vai deixar um rastro Quando o fogo de Deus Passa numa pessoa Fica um rastro Fica uma mudança Fica alterada A nossa natureza É alterada Sabe Aquele que roubava Ele não rouba mais Aquele que mentiu Ele não vai mais querer mentir Aquele que traia a esposa Ele não vai mais querer Traia a esposa Porque um novo amor Entra no coração dele Aquele que olhava Para mulheres Com intenção impura Ele não vai mais olhar Porque ele está Cheio do amor Do pai Você está entendendo isso Meu irmão Em nome de Jesus Hein meu irmão Em nome de Jesus Então esse papinho Que anda por aí Graças a Deus Não anda aqui Não Mas sabe O evangelho Tem que pregar Amor Que Deus ama As pessoas Como elas são Queridos Deus ama As pessoas Como elas são Mas Deus Da mesma forma Abomina o pecado E ele nos recebe Como nós estamos Mas nos recebe Como estamos Para que soframos Uma transformação Há um termo No grego também Metanoia Que fala sobre Nós temos que ter Uma mudança De mentalidade A minha mentalidade A minha forma De enxergar De pensar De ponderar Acerca das coisas Ela é transformada Pelo poder Do espírito Então o poder do espírito Não é só Para fazer milagres É para nós Termos uma alma Excelente Não uma alma Cobiçosa Não uma alma Mentirosa Não uma alma Distorcida Em um caráter Distorcido Com características Distorcidas Não Nós começamos A ser autênticos Sabe Aquela autêntica Criação do pai Que resplandece A glória O amor O poder Do pai Você está me ouvindo Diga amém Amém Poder e influência Própria Olha agora Isso aqui é para os abobados Mentais Teologicamente falando A igreja não tem que pregar Essa prosperidade Que os abílios A igreja não tem que pregar Dinheiro Do que sobre perdão Sabia disso? Pega lá e começa a contar Pega de Gênesis Apocalipse Depois a gente conversa Porque Deus quer Que o seu povo Seja próspero A gente não vem Para a igreja Porque a gente Quer ser próspero Mas a gente Vem para a igreja Porque a gente Também quer ser próspero Porque prosperidade Não é só ganhar Muito dinheiro Prosperidade é Condição de se viver bem Ou seja É quando eu aprendo Numa nova mentalidade Mentalidade Não é só mente É coração Amém? E eu começo a saber Administrar os meus recursos Porque eu estou pelo Espírito Recebendo sabedoria de Deus Irmãos Cartão de crédito É uma bênção Ele ajuda Mas cuidado Para você não transformar Ele em uma grande maldição Na sua casa É sério Eu não estou falando Ah, o pastor está falando isso Ele conhece a minha história Se eu conheço E de fato conheço muitos Eu quero dizer que eu Eu lhe amo E não estou lhe afrontando Não estou querendo Que você se sinta mal Mas estou dizendo Deus está disponibilizando Para você um novo caminho Onde você Não vai mais ser usado Pelo dinheiro Você Você não vai mais ser guiado Pelo dinheiro Você vai guiar o seu dinheiro Até onde você quer Onde você quer investir Onde você quer abençoar Amém, queridos? Amém Amém, igreja Amém Amém mesmo Amém Olha para o pessoal Que está ao seu lado E diga assim Aprenda uma coisa Falando em finanças Você não pode Você entendeu Que não é uma questão De querer ou não querer, gente Agora Vamos falar de finanças Nós vamos falar de matemática Amém Ciências exatas Então olha para o pessoal Que está ao seu lado E diga Estamos falando de finanças Finanças abençoadas por Deus Amém 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 Diga assim Você não pode Gastar Tudo O que você ganha Você entendeu a frase? Eu não disse Você não pode gastar Além do que você ganha Que é isso que o povo faz A máxima é Não gastar tudo Que é diferente de gastar além As pessoas estão gastando além E a lei É não gastar tudo É reservar algo Meu irmão Nem que você economize 50 pila por mês Não tem de onde tirar Então não come a pizza Irmão Já aproveita e faz um jejum Fica todo aleluiado Amém, amado Amém Levanta a sua mão direita E diga Meu Deus Eu recebo Esse espírito De sabedoria Administrativa Nas minhas finanças Eu vou prosperar Deus vai me abençoar E eu vou abençoar Uma pá de gente Amém, amado Para em nome de Jesus Então, ó Receita Recebeu o salário Separa o seu dízimo Primeira coisa Separa a sua oferta Já se prepara Para todo culto Você entregar uma oferta Diante de Deus Querendo uma bênção de Deus Sim ou não? Então vamos ofertar também Aí depois que você fizer isso Você vai separar Um valor de reserva Cem reais Cem reais Isso dá uma média De três vírgula Trinta centavos Por dia Que você vai economizar Gente Mas passou Como é que eu vou fazer isso? Em vez de deixar Todas as luzes Da casa ligada Gente, olha Não tem nada a ver Com o espírito Mas não é a palavra Que eu estava aprendendo Mas o espírito Está mandando eu falar isso Que é para É para você terminar O seu ano melhor Diga Esse final de ano Será o melhor Final de ano Da minha vida Diga assim Esse ano Eu vou terminar Com dinheiro na poupança Alguém vai dizer para mim Ai pastor Eu achava que o senhor Entendia de mercado financeiro Poupança é uma porcaria É não Melhor é não ter nada Tem poupança de alguns bancos Que eu não vou falar agora aqui Mas que pagam até 100% Do CDI Nós temos que Outra hora nós vamos falar sobre isso Amém igreja? Qualquer poupança Ou Qualquer economia É melhor do que não economizar Economiza na luz Economiza Gente 10 pila menos Na luz Todos os meses 10 pila No final do ano são 120 120 reais Aí você faz isso Sei lá Com refrigerante Você faz isso Sei lá Com uma pizza Sabe É um pouquinho De cada coisa Você não vai A partir de hoje Eu não como nunca mais pizza Nós vamos viver Numa penumbra desgraçada Vamos voltar Para a era das cavernas Não Você está comigo Diga amém Quem está tomando os dedos Diga misericórdia Essa igreja vai crescer Porque o povo é de verdade Gente Teve um Tivemos um visitante aqui E eu Eu peguei Tentei pegar pesado Eu peguei muito leve No culto de De homens Eu vou pegar mais pesado No próximo E Mas teve um senhor Que veio aqui pela primeira vez Trazido por um amigo meu Ele olhou para mim E disse assim Olha pastor Gostei de ti Gostei Mas eu estou saindo daqui Destruído Tenho que chegar em casa Tenho que pedir perdão Para minha mulher Eu disse Então Valeu a pena Amém Quem está me ouvindo Diga amém Então o que ele disse Não adianta A gente vem num culto E vem numa conferência E sabe E parece que A gente volta a fazer As mesmas coisas Deus nos limpa Eu vou lá Enfio a cara na lama Tá brincando de porco Mas hoje eu estou me puxando Culpa do Matheus Gente Esse que eu pego muito leve Viu que as palmas Já dá uma de mim Se você está feliz Aplauda o senhor Vai lá irmã Aproveita agora Olha o marido assim E diga assim Não brinque de porco Não, não, não Estou brincando Gente A gente tem que mudar Queridos Nós precisamos mudar Hábitos errados Precisam ser arrancados Na nossa vida E vou dizer mais Às vezes tem hábitos Que você acha que são bons Mas sua esposa não gosta Para meu irmão Porque se você Diz que ama Quem ama Cuida Quem ama Respeita Estou vendo uns olharzinhos Viu amor Especial para o Demetrios Agora Olhe para o irmão Que está do seu lado Se for marido Aproveita irmã E diga assim A Bíblia diz Torna-te Pare Da vida comum Do lar Vai Lavar Uma louça Ô Margarete Ele lava uma louça Ela aplaudindo Ele aplaudindo As ganhas Bom Ele deve lavar a louça Todo dia Ele lava uma louça Tem louça Na pia Hoje Ficou louça A senhora já lavou A senhora é guerreira Mas amanhã Do café da manhã Deixa para ele Palavra profética Para vocês Querido Assim diz o Senhor Deixa do almoço Também Quando ele chegar Pode ser né Cara Isso é homem de Deus Eu vejo um avivamento Aqui na frente Tá, tá, tá Vamos voltar aqui Vocês estão estragando Toda a minha mensagem Vocês sigam me empolgando Poder e influência própria Olha Que é aqui que eu ia pegar né Olha aqui Poder e influência própria Dos ricos Quando o Espírito Vem e nos dá Sabedoria Para nós Enriquecermos Ah não Isso aí é só Desse texto Tá, e o outro Que diz que A bênção de Deus Enriquece E não acrescenta dores Tem gente Que está Padecendo E achando Que Deus não existe Que Deus não ama Que Deus não cuida Levante a sua mão E diga Deus eu abro O meu coração Eu quero tudo O que o Senhor tem Para mim Olha lá Poder e riquezas Que crescem Pelos números Poder que consiste Baseia-se Em exércitos Ou seja Aqueles nós temos Que ser guerreiros Aqueles a capacitação Do Espírito Santo Ela vem quando? Quando o Espírito Santo Vem sobre nós Nós vamos orar agora Para que o Espírito Santo Venha sobre nós E aí agora Você vai entender Por que que Tudo que eu falei De dinheiro De casamento Tudo isso tem a ver Com a obra do Espírito Santo Na nossa vida Sem isso Nós não conseguimos Queridos Nós não vamos nos livrar Dos velhos hábitos Nós vamos continuar Gastando Não só Tudo o que temos Às vezes vamos gastar Mais do que podemos E isso vai nos levar Para um brejo Emocional Se não para um brejo Espiritual também Porque olha aqui meu irmão O diabo ele não quer saber Se você tem duas Três Quatro Casas Vinte carros Sabia disso Agora o que ele não pode Ver em você É um coração Porque daí ele sabe Que além de você Por que que Deus não pode Fazer isso Por que? Por que? Por que que Deus não pode Dar para você mais uma casa Uma casa na praia Por que que Deus não pode Lhe dar um carro bom Por que meu irmão? Por que? Porque lhe disseram Pois é, não é o que a Bíblia nos diz A Bíblia diz que Deus Quer nos abençoar A Bíblia diz Quer mais um texto? O Senhor Se alegra Com a prosperidade Do seu servo Só que tudo vai começar Com a sabedoria Porque não importa O quanto você ganhe Importa que você saiba Gastar e investir Esse dinheiro Uma pessoa que não tem sabedoria Ela ganha cem mil Ela dissipa os cem mil Uma pessoa com sabedoria Ela pega mil reais E ela vai se tornar um milionário Não vou dizer pouco tempo Mas em um tempo Que não é tão grande assim Você está me ouvindo? Diga amém, meu irmão Você está ouvindo? Diga amém Diga Senhor Eu entrego O meu patrimônio Pessoal E familiar Nas tuas mãos Me faz crescer Multiplica Senhor Amém queridos? Tá, daí olha só Daí a gente diz que entrega O nosso patrimônio Mas o dízimo a gente não quer entregar Então você não está entregando Você está retendo E por isso está passando trabalho Porque você está comendo a semente A semente é feita Para ser semeada Então se Deus não vai lhe dar sabedoria Ele não vai lhe dar Porque ele não quer Ele não vai dar Porque você não quer Deus não vai me dar poder Para orar pelos enfermos Se eu não estiver afim De orar pelos enfermos Não Senhor Olha só Eu tenho vergonha Você está me ouvindo Meu irmão Diga amém Diga Espírito Santo Eu vou sair daqui hoje Uma pessoa Completamente Diferente Diga completamente Diferente Completamente Diferente Entenda meu irmão Quando você for no restaurante Em vez de você pegar Duas, três garrafinhas de refrigerante Você pega duas E uma você economiza E aquele dinheirinho Na hora você já pega ali Já toca na sua poupancinha ali Separa Isso aqui eu não vou tocar Pastor Olha que já estou com duzentos e cinquentão ali Duzentos e cinquentão Deixa Pastor Já virou quinhentos Pastor Já está rendendo Dois, três pilas por mês Pois era Dois, três pilas Que você não tinha Tudo que você está Sendo mais Sabe Pastor Eu comecei a fazer jejum Pastor Estou economizando Vinte reais por dia Todos os dias que eu faço Estou fazendo quatro por mês Um dia Estou economizando Vinte reais Estou jogando lá na poupança Você fez o cálculo? Por mês Estou lhe ensinando a jejuar O jejum faz a pessoa Ficar saudável O jejum faz a pessoa Ser mais espiritual ainda O jejum faz a pessoa Queimar a sua carnalidade O jejum Aproxima a pessoa Mais de Deus E ainda faz o seu bolso Ficar um pouquinho mais Fogadinho Oitenta por mês Oitocentos A dez meses Novecentos e sessenta Em um ano Você economiza mil reais Brincando Ou melhor Buscando a Deus Está abrindo aí? Está abrindo meu irmão? Diga Senhor Obrigado Os meus olhos Estão sendo desvendados E eu sei Que esse é o teu espírito Porque queridos Eu não quero Só aquilo que o espírito faz Na questão do Carismo Sabe do poder de Deus Você leve o espírito As músicas da vida Mas não posso falar mais Que a gente já avançou Demais um tempo Quantos estão sendo abençoados Digam amém Vamos todos ficar de pé Em nome de Jesus E a gente continua Na medida que o Espírito Santo For nos orientando Em nome de Jesus Levante as suas mãos E diga Senhor Deus Muito obrigado Pela tua palavra Diga Espírito Santo Eu entendo Tu és O poder de Deus Diga Tu és A manifestação Do poder de Deus Ore mais alto meu irmão Poder Para transformar Poder Não só para curar Não só para libertar Mas para fazer de mim Uma pessoa Uma pessoa sábia Uma pessoa com entendimento Uma pessoa com equilíbrio Equilíbrio emocional Inteligência emocional Senhor Me ajuda Para que eu possa Avançar Crescer Diga Deus Em todas as áreas Debaixo Do poder Do poder Do teu Espírito Eu vou avançar Eu vou crescer Eu vou me qualificar Aleluia Meu irmão Você vai ser um Isso pode aplaudir Jesus Você vai ser um marido melhor Uma esposa melhor Um cidadão melhor Deus não chamou A nenhum de nós Aqui para sermos derrotados O diabo quer que você Seja um derrotado Mas a partir de hoje A sabedoria de Deus Está sobre nós Em todas as áreas Em todos os sentidos Porque eu quero dizer uma coisa Aquiles Eu estou com 44 anos Mesmo que eu faço 45 Hashtag fica a dica Queridos Eu nasci em uma cristão Eu já vi tanta gente Que Deus Visitava mesmo Sabe pastores Chegava nos cultos Os caras Eram tomados Pelo poder do Espírito E pulavam E dançavam Rodopiavam Oravam em língua estranha Profetizavam As profecias Aconteciam Só que Quando chegava em casa Parece que ligava O botão do Mundanismo de volta Voltavam os palavrões Voltavam as ofensas Voltavam as Sabe Aqueles velhos hábitos Hábitos pesados Hábitos Que machucam o cônjuge Que desonram os filhos Que desonram os pais Que o nosso cristianismo Não seja só na hora do culto Amados Mas que nós saiamos Por aquela porta Para impactar Quem está lá fora Porque na verdade Queridos Deus vai Derramar poder Sobre a igreja Para isso Porque igreja Quer dizer Chamados para fora Nós A gente vem até aqui Para sermos cheios Para poder derramá-la Na rua Derrame isso Lá na rua Essa semana Terça-feira Convide alguém Para vir aqui Queridos Eu vou estar Pelo menos Em 24 horas De jejum No culto de terça-feira Amém Quero convidar Quero convocar Todos que quiserem Estar junto comigo Para nós estarmos jejuando Em nome de Jesus Amém Pastor Profeta Olha só Eu não consigo fazer Porque eu tenho um almoço Marcado da empresa Almoce Na terça Você almoça E vem em jejum Queridos Olha o que foi O nosso culto de terça-feira Agora Olha o que está sendo O nosso culto Hoje aqui Você está sendo abençoado Meu irmão ou não? Amém? Amém igreja? Vamos mergulhar Cada vez mais Na presença de Deus Levante as suas mãos E vamos orar Chorra Blasuri Anda lá Abraçou E acanda Levante as suas mãos Levante as suas mãos Vamos adorar o Senhor Vamos adorar o Senhor Levante as suas mãos Levante as suas mãos